Abre as asas Sobre nós Doa na dor O mesmo rito Foi adorado No lado da põe Liberta Nobento de reba A vida vai Viaja A chapa Contou A chapa Seia Doa, doa, doa Me leva O mesmo me leva A vida vai Viaja A chapa Contou A chapa Contou Doa, doa, doa O som Doa, doa A chapa A peça A obra é E que foi Na nossa perdoada A resistência E o mesmo O que O que O que O que O Música 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 Música